Zinho, marcado pelo Carlos Alberto, arrumou pro Piat, tocou pra trás, Gaúcho deixa pro Júnior, ele bate! GOOOOOOOL do Flamengo! Júnior, o capitão! A bola parou no Fabinho, que acredita na raça, leva pro campo de ataque, lança o Nélio, entra sozinho, Ricardo sai, ele toca, GOOOOOOOL do Flamengo! Nélio, camisa 10, Flamengo que tem uma falta pra bater lá pela meia esquerda, Júnior, apenas rolando pro Piat, ele busca o fundo, vai sair cruzamento, Ricardo Cruz mergulha, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL, Gaúcho! Flamengo 3 a 0! Ninguém segura a torcida do Flamengo, aqui no Maracanã, e a torcida do Flamengo cantando feliz, veja aí, não é uma imagem bonita? Pede a bola o Raid, termina o jogo no Maracanã! Flamengo 3, Botafogo 0!